A vida já me permitiu desfrutar do tempo que foi dado por meu rei Meu amigo, eu direi que as alegrias foram muito além do que sonhei Sim, a vida me sorriu, não posso reclamar e devo agradecer Vivi feliz, porque tudo eu fiz do jeito do meu rei Se muitas vezes eu pequei, como um filho arrependido eu implorei perdão Eu sofri quando errei, mas o meu rei sempre me ouviu e estendeu minha mão As muitas noites que chorei não foram mais que os dias que sorri Vivi feliz, porque tudo eu fiz do jeito do meu rei Meu rei amou quem tanto lhe feriu e perdoou quem tanto lhe traiu Ele abraçou o pecador, pagou o ódio com amor E por onde passou, cessou a dor Tente entender, esse é o jeito de viver Do jeito do meu rei Andei por onde eu bem quis Nas estradas que escolhi, do seu começo ao fim Se em atalhos me perdi, ferido e na escuridão Meu rei buscou por mim Porém jamais me iludi Sempre entendi que dele eu precisei Vivi feliz Vivi feliz Porque tudo eu fiz Do jeito do meu rei Pobre do homem Que não tem fé E pensa que alguém notável é Mas nada tem que levará Quando o destino lhe sobrar Qual chama o vento logo apagará Eu poderei levar Cada momento que eu vivi Do jeito do meu rei Do jeito do meu rei 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 Fiz Qualquer